O Papai Noel começou sua jornada anual nesta sexta-feira ao deixar sua casa em Rovaniemi, na Lapônia finlandesa. Pelos próximos dias, o Bom Velhinho vai distribuir presentes para crianças de todo o mundo. A mensagem de Natal de 2021 lembrou os dois anos de pandemia de Covid. Estamos vivendo um momento extraordinário por dois anos. É muito tempo para todos nós, mas imagine como deve ser para uma criança de seis anos. Esses tempos duraram quase um terço de sua vida. Estes tempos duraram quase um terço de sua vida. O vídeo é uma iniciativa para incentivar o turismo em Rovaniemi, capital da Lapônia, no norte da Finlândia. A cidade é mundialmente conhecida como residência oficial do Papai Noel. Um muito bom Natal! A CIDADE NO BRASIL Obrigado.